Música Fala galera, Capitão Fur aqui para mais um Nova News E dessa vez queria falar para vocês que agora no dia 23 de março em São Paulo Eu vou estar lá no Quarks Bar representando a Nova Frota É possível que alguns dos meus colegas aqui da Nova Frota também compareçam Mas eu tenho certeza que eu vou estar lá o Quarks Bar, certo? Que vai ser aqui em São Paulo na rua Loef Green, tudo bem? No bar chamado Bar da Santa, o segundo andar inteiro está reservado Vai ser no dia 23 de março, tudo bem? Tá no período noturno da sexta-feira, então começa lá pelas 17, 18 horas e vai embora, né? E eu vou estar lá e vamos fazer um bate-papo sobre Jornal das Estrelas Vamos falar, vai ter dança, vai ter lojinhas, tudo bem? A entrada é gratuita, só paga o que você consumir, tudo bem, pessoal? E sem dúvida, certo? O evento é feito lá, organizado pelo Diário do Capitão Que é nosso parceiro, então como falamos Convidando a gente, falando Ó galera, vamos lá, participa, ajuda A gente sempre vai apoiar, vai ajudar Sempre que, certo? Os grupos parceiros aí falarem que querem, né? Ajudarem a gente, a gente vai estar ajudando de volta A gente vai em todo lugar que vão convidados, certo? Algum de nós vai tentar aí sempre, sem dúvida nenhuma E esperamos ver vocês lá Então se vocês querem conversar com a gente, falar alguma coisa Quer saber sobre a vinda do Odo no Brasil Quer saber sobre a mensagem que o William Shatner mandou pra gente Quer saber sobre como é que foi, o que o Richard Arnold vai falar ou não Quer especular com a gente um pouquinho sobre como vai ser o evento da Frota Estelar Não, desculpa, da Nova Frota Da Nova Frota aí no dia 18, tudo bem? Então aparece por lá, conversa comigo, conversa com a gente Vamos participar dessa festa E é isso aí galera, vejo vocês lá Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL